No Brasil, como em qualquer parte do mundo, são inúmeras as histórias de assombrações e de encontros paranormais em rodovias. Histórias de terror e de todo tipo que você possa imaginar. Porém, naquelas estradinhas de chão, usadas por quase ninguém, também acontecem coisas que só quem vive na pele é capaz de acreditar. Em 2021, eu convidei um amigo para passar o fim de semana na fazenda dos meus pais. Às quatro da tarde de uma sexta-feira, nós acasalhamos tudo em minha velha caminhoneta e saímos. Três horas de viagem, duas pela rodovia principal e uma por uma estrada de chão usada somente por quem vive nas fazendas daquela região. Depois de mais ou menos uma hora pela rodovia, o pé d'água começou. Uma chuva tão grossa que somente conseguimos ver poucos metros à nossa frente. Enquanto a chuva caía, eu pensava na estradinha de chão e nos possíveis atoleiros. Quatro horas depois, duas a mais do previsto, nós saímos da rodovia asfaltada e entramos na estradinha de chão. A chuva já havia parado. Porém, os poços d'água estavam por toda parte, o que tornava difícil controlar a caminhoneta, que dançava de um lado ao outro da estrada. Mais ou menos uns 45 minutos mais tarde, eu parei a caminhoneta e nós saímos para urinar. E tão logo acabamos, os faróis de um outro carro apareceram no meu retrovisor. Enquanto eu tentava livrar dos atoleiros, o carro às nossas costas parecia não ter o menor problema, pois aproximava numa velocidade quase impossível de acreditar, considerando o estado da estrada. Eu parei a caminhoneta e fiquei esperando pelo carro, rezando para que diminuísse a velocidade e passasse. O carro foi aproximando e ao chegar aos 200 metros de distância na mesma velocidade, eu e meu amigo, com medo de um acidente ou ser atropelados, saímos da caminhoneta e corremos que nem uns loucos para dentro do mato. Para nosso espanto e surpresa, o carro chegou e, antes de chocar com a minha caminhoneta, perdeu o controle e saiu despencando o barranco abaixo do outro lado da estrada. E tudo parou. O carro subiu e os gritos de socorro começaram. Desesperados, pegamos a lanterna do porta-luvas e corremos para a beira do barranco em socorro do motorista. Cadê o carro? Cadê o motorista? Perguntava o meu amigo enquanto eu focava a lanterna por toda a parte buscando pela pobre vítima. Mas no fundo do barranco não havia nenhum carro. Não havia nenhum motorista. Não havia ninguém. O único que havia era uma pequena cruz branca frente ao tronco de uma árvore caída. Por alguns segundos, nós ficamos olhando para a cruz sem poder acreditar que tudo o que vimos e ouvimos havia sido apenas uma visão. Uma aparição. E bem devagar, afastamos do barranco e sem dizer uma palavra entramos na caminhoneta e começamos a sair. Uns dez metros depois, eu meti o pé no freio. No meio da estrada, bem à nossa frente, apareceu um jovem com a roupa toda rasgada e ensanguentada. Ali de pé, com os braços estendidos em nossa direção, como se pedisse por ajuda. O meu amigo ainda fez menção de abrir a porta e eu disse que não. Que não saísse. Mas é um motorista. Você não está vendo? Eu respondi que estava vendo sim. E que até podia ser um motorista. Só que aquilo na nossa frente não era real. Era uma assombração. Meu amigo fez o sinal da cruz e começou a rezar um Pai Nosso. Eu fiquei olhando para o jovem sem saber o que fazer e arrepiando dos pés à cabeça. E agora? O que vamos fazer? Perguntou meu amigo. Fazer o que se o pavor era tanto que nem falar eu podia? E ali ficamos. Nós dentro da caminhoneta aterrorizados e olhando para o jovem que não saía ou sumia do meio da estrada. Eu não consigo entender. Se ele é uma assombração, o que vamos fazer? Perguntou meu amigo quase chorando. Assombração ou não, naquele instante eu resolvi fazer o único que era possível. Meter o pé no acelerador e passar por cima daquilo sem importar com as consequências. E sem perder nem mais um segundo, eu fiz o sinal da cruz, acelerei e arranquei com tudo o que a velha caminhoneta podia. Enquanto meu amigo gritava que nem uma criança, eu olhava para o meio da estrada e para a assombração que não movia, que não saía do lugar. Poucos segundos antes da caminhoneta passar por cima da assombração ou do jovem, ele desapareceu, como no piscar de olho. Te cuida e muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.